Fala, Crazy Japan TV! Beleza? Tranquilidade aí com vocês, na chuva! Olha onde eu tô! Tô aqui em Shibuya hoje. O negócio é o seguinte, Shibuya aqui já foi palco, já foi cenário de alguns filmes, séries, né? Velozes e Curiosos... Sei lá, tem também a história do hot cup daqui, e uma série que me impressionou muito, 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 quando assisti, foi o Alice em Borderlands, né? Eles entraram ali dentro da estação, tudo normal, foram ao banheiro, mas depois que eles saíram do banheiro, Shibuya deserta. Meu, aquela cena me arrepiou demais, entendeu? Como será que eles conseguiram fazer isso com Shibuya? Meu, vem com chuva, tá chovendo hoje e não tá vazio. Vocês vão pensar, mas eles fecharam as ruas e tudo mais... Não! Deve ser um pouquinho impossível fazer isso aqui, né? O que é feito? O que foi feito? Tem um local aqui no Japão, mais precisamente, Tōchigi, que recriou... Todo esse cenário aqui, sabe? E aquelas filmagens e tudo foi feito em fundo verde, em chroma key. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Você acha, galera? É muito duro, né, pra ver tudo aquilo lá. E também tem várias cenas também, né, do episódio. Tem várias cenas da série que não foram gravadas aqui em Tóquio. Foram gravadas em Odaiba, Yokohama, em outras províncias também, em Osaka, em Kobe, e em Shiga, em Wakayama também, o hotel. Teve algumas cenas que foram gravadas aqui também. Principalmente ali, debaixo da ponte. E aí, gente, indo pra lá, tem a prainha aqui, ó. Vamos lá? Só pra ver, né? E uma dessas locações eu fui. O ano passado, eu tô com esse filme guardado, eu tô com esses vídeos guardados há muito tempo, e eu vou colocar aqui pra vocês. E é isso. Essa minha passagem aqui por Tóquio também sirviu pra fazer essa introdução do vídeo. E aí, nós? E aí, pessoal? Olha onde eu estou. Estou aqui em Otsu, Shiga. Dá mais ou menos 90 quilômetros aqui de Ogaki. Estão reconhecendo aqui atrás? Olha essa fachada. Aqui é o Seaside Paradise, Tóquio. Na verdade, não, né? Aqui foram gravadas algumas cenas da série, né? E o nome verdadeiro aqui do hotel é Royal Oak Hotel. Ele está fechado, se você for ver, ó. Está parado. Parou mesmo o funcionamento e tudo isso. E o legal, meu, olha isso, a vista aqui pra trás. Fica de frente pro Bill Aqua. Meu, eu tô olhando aqui o hotel. Cara, é uma coisa muito doida, sabe? A gente viu tudo aquilo. E quando eu vi a série, na verdade, eu pensava que, pelo nome do hotel, Seaside Paradise e Tóquio, né? Eu pensei que foi gravado ali na região de Tóquio, mas não. Porque ali, acho que perto de Kanagawa, em Yokohama, tem um aquário que se chama Seaside Paradise. Eu pensei, de repente foi gravado ali. Mas não, foi gravado aqui pertinho. Cara, é muito doido dentro disso aqui, muito. Aí eu vou ver se dá pra andar do lado aqui pra ver se tem mais alguma informação, mais algum detalhe. O detalhe importante é o quê? Aqui também foram gravadas algumas cenas da festa na piscina, né? Que teve também na série. Só que a parte interna do hotel não foi gravada aqui. Já foi gravada em outro lugar. Eu até marquei o nome do hotel aqui. Nankishirahama Resort Hotel. Fica em Wakayama. Não é aqui, já é um pouquinho mais longe daqui, já não tem como eu ir. Mas a fachada do hotel está aqui na minha frente. Vou dar uma andada aqui pelo lado pra ver como que é, se dá pra ver alguma coisa. Vamos lá então? Meu, é muito louco, sabe? Tá aqui, em frente do hotel. Pena que ele tá fechado. Entendeu? Mó estrutura grande pra caramba. Tá fechado. Se tivesse aberto, sei lá, podia me hospedar, ir, conhecer, ver a piscina, principalmente. Mas olha aqui. Tudo fechadinho. Muito massa, velho. Muito massa. Agora eu vou andar aqui pelo lado daqui. Vamos ver se tem alguma coisa, se dá pra ver. Principalmente a piscina, né? Vamos lá. Nossa, é tudo abandonado. Só que tá tendo algum tipo de manutenção, né? Tá tudo certinho aqui, ó. Mas será que dá pra me ver alguma coisa? A piscina? Alguma coisa assim. Mas vamos andar aqui, perto, pra ver. Qual é do hotel. Gravar aqui por cima do muro, aí você vê se tem alguma coisa, né? Sei lá se vocês viram algo de diferente. Ai, meu Deus do céu. Já tô chegando ali no final, já. Na entrada lateral, acho, do hotel. Não é muito vazio, cara. Não tem nada aqui. Só tem aqui a parte de trás mesmo, mas, meu, o negócio era grande. Olha o tamanho do estacionamento. Nossa, devia ter quarto pra caramba dentro desse hotel. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Gente, se você gostou do vídeo, já vai deixando o like. Isso é importante pra gente saber o que você tá gostando desse tipo de vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você não é esse canal, se inscreva. E também sigam nas nossas redes sociais. Já tô com planos pra ir pra ir em outro local. Foi gravado um filme também, bem conhecido. Tá? Se você também tiver alguma dica, alguma... Sei lá, algum filme que você queira conhecer e foi gravado aqui no Japão e eu puder ir, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza? Filme, anime, meu, sei lá, qualquer coisa. Então é isso, gente. Esse foi Crazy Japão TV. Meu Japão é assim. Salamista Beiri. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.